Música Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo e minha pova E aí, tudo bem com vocês por aí? Porque comigo por aqui tá tudo bem, graças a Deus É isso aí Hora do almoço, já tá na hora do almoço aqui O estômago já tá comendo o pé do rim E hoje eu vou de KFC Tem um milhozinho cozido, cozido Batatinha frita Duas perninhas de frango Um hamburguerzinho ali dentro E um refrigeréco Ketchup e maionese, não pode faltar E hoje vai ser aqui no fast food, né? Não pode ser todo dia, senão a barriga incha E quero convidar vocês aí Pra entrarem no canal Pati RJ Chibri Que eu coloquei lá uma receita lá da Do macarrão da Tia Tita Espero que vocês gostem Façam em casa Porque ele tá concorrendo aí A 5 mil euros lá A Pati vai dar lá pro chefe caminhoneiro 5 mil euros Positiva? Brincadeira, Pati Brincadeira, brincadeira Mas vamos lá Que eu pus lá Nós estamos postando lá Ela tá com uma brincadeira lá Do chefe caminhoneiro lá Tá beleza, pessoal? Então, um forte abraço E bom apetite Canal Pati RJ Chibri Beleza? Fui! Eu vou comer agora E bom apetite